Olá, eu sou a professora Flávia Renata da Silva Varoulo e falo diretamente da pequena cidade de Cruzália, município do interior paulista, para a festa de Natal Convida MyFest Online. Agradeço imensamente o convite feito pelo meu amigo Luiz Delfino Cardia, curador das maiores feiras culturais de São Paulo, a MyFest e a BrooklynFest. Eu moro em uma região que foi colonizada por imigrantes e descendentes de alemães, por isso o meu interesse por pesquisas nessa área. Iniciei meus estudos sobre imigração alemã entre 2004 e 2005 durante uma pós-graduação em estudos linguísticos e ensino de língua estrangeira na Unesp de Assis, quando desenvolvi um TCC intitulado Escola Alemã da Colônia Rio-Grandense de Maracaí, Cruzália, sob orientação do professor doutor José Luiz Félix. Continuei com esse tema no mestrado, que conclui em 2010, com a dissertação Uma Escola Alemã na Colônia Rio-Grandense, 1922-1938, Maracaí, Cruzália, Estado de São Paulo, da qual resultou o livro Trajetória Educacional dos Imigrantes Alemães do Interior do Estado de São Paulo. Vou mostrar o livro para vocês. Esse livro aqui. Foi por esse trabalho do meu mestrado que o Luiz Delfino Cardia me encontrou na internet e me ligou convidando para uma entrevista e depois para o lançamento do livro na MyFest, em 2015. Conhecendo melhor o livro, Luiz quis conhecer também a minha cidade de Cruzália, quis conhecer a Colônia Rio-Grandense, enfim, toda a nossa região. Nessa visita, convidou os prefeitos das cidades de imigração alemã para a Bluchenfest, no mesmo ano. Dessa participação dos municípios de Cruzália, Maracaí e Tarumã, surgiu a ideia de registrar em livro a história do município de Tarumã, a história da imigração alemã desse município. E assim, em uma parceria entre a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, o Instituto Martins Staden, de São Paulo, e o município em questão, nasceu o livro Narrativa dos Imigrantes e Descendentes de Alemães. E assim, em uma parceria entre a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, o Instituto Martins e Descendentes de Alemães. E assim, em uma parceria entre a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, o Instituto Martins e Descendentes de Alemães.